E aí galera, aqui é o Edric e vamos continuando com o Delta Run, de onde nós paramos. Vamos vir pra cá, falar com você. Esquebra a cabeça... Ah tá, esse aqui eu já tinha visto anteriormente. Ah, mas essa é muito fácil, vocês não tem nenhuma mais difícil. Por exemplo, se Joãozinho tivesse 5, mas 6... Só resolve logo isso. Bem, veja bem. Primeiro você alinha as sombras com as linhas no chão. Beleza, a gente move o que primeiro? Chris, resolve esse negócio logo. Me dá um minutinho, não é como se Chris conseguisse resolver? Tá bom, vamos ver. Ah, tá, esse daqui. Esse aqui encaixa aqui. Perfeito. Esse aqui vai encaixar aqui. Esse daqui vai encaixar aqui. E esse daqui, opa, e esse daqui já é certo de onde vai. Perfeito. Opa, parece que Chris resolveu de novo. Ah, pera, 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 como assim? Não tem como você... Você só deu sorte. Eu sou uma tentativa e erro. O método foi a força bruta. Até o homem das cavernas conseguiria. Exceto o homem que... Exceto o homem das cavernas que... Não, exceto que o homem das cavernas foram extintos. Porque eles são burros. Eu vou resolver o próximo, então. Então, fica aqui até eu terminar. Eu vou apodrecer aqui. Ah, como se a gente quisesse ficar aqui o dia todo. Então... Vamos lá. O que vocês estão fazendo aqui? Esse é meu. Eu vou resolver em um instante. Então aproveitem e relaxem em seus palácios mentais. Os quais provavelmente nem tem nada dentro. Eu só preciso entender porque... As formas não se encaixam. Ah, hey. Você só tem que encher o negocinho no quadrado todo, né? E se você só juntasse eles todos nos cantos? Como se fosse cavar um buraco grandão. Quê? Chris, você quer tentar? Meio óbvio. Fiz errado aqui, pera. Isso. Isso daqui dá pra ficar aqui mesmo. Aqui. Funcionou. A ideia foi você da sua se funcionou. Não tem. Não tem como. Deve ser um bug de computador. Está bugado. Você está roubando. Que nem quando você faz wave dash. E aí, boboca. Cara. Eu vou curtir esse momento para sempre. Todo tempo que você ficou dando uma de sabichão. Adivinha então? Você não é. Aceita. Você é tão burro quanto a gente. O que é isso? Suzy, magoa agora. Tá. Eu admito. Eu... Eu não sou tão esperto. Eu nunca fui. Pronto. Tá feliz? Eu... 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 Eu só... Eu era um passarinho azul genérico. Ninguém sabia meu nome. Era Snow... Qual que era o nome? Eu esqueci. Eu sabia. Snowdin. Se eu não me engano era Snowdin. Que ele tinha um chapéu. Inteligência. Gênio. Aí um dia chegou o campeonato de soletrar para o qual nós estudamos. E aí chegou a final entre Noelle e eu. Sabe tudo. Ela ficou nervosa e não conseguiu falar. Dezembro. Ela perdeu. E eu venci. Foi então que eu senti. A adoração. A glória. A superioridade. O poder viciante de ser inteligente. Desde então, ano após ano, eu fui no número 1 na sala. Mas é só porque a Noelle me ajuda a estudar. Ela que... Ela que é inteligente. Mas todo mundo está esperando tanto de mim agora. O que eu vou fazer quando eu for para algum lugar sem ela? É por isso que eu queria fazer um mundo novo para a gente. Um mundo em que sempre seremos o número 1 e o número 2. Por que ela não pode ser o número 1 e você o número 2? Vamos equilibrar as coisas aí. Ou ambos serem o número 1. Mas eu estava tão envolvido nisso que a rainha me enganou. E agora Noelle vai sofrer por causa disso. Talvez eu só goste de me sentir superior. Talvez eu só seja... Um idiota. Não chora, nuggetizinho de frango. A gente é tudo idiota também. É? Assim, tipo... Eu não sei quanto a todo mundo, mas... Você ser um cara inteligente ou não... A gente está pouco se lixando para isso. Dava para colocar outra frase ali, mas... É mais pesada, então deixa quieto. Pode errar tanto que quiser de boa. Não é como se a gente fosse pensar em... É Suzy! Suzy! Você... Você me aceitaria mesmo sendo um burro? Eu não consegui ler tudo o que ela falou. Ele interrompeu. Mas tá bom. Ahm... Sim... É que nem quando a sua irmã é amaldiçoada em Dragon Blazers 2. Mesmo se ela for fraquinha, ela ainda é membro da sua equipe. Suzy! Uma referência de verdade a Dragon Blazers 2! Suzy! Você não é só bondosa, mas é uma verdadeira gamer também! Talvez eu... Tenha te subestimado? Não fala isso agora, né? Mas não se preocupe! Eu já me decidi! Eu seria uma nova pessoa de avar em diante! E lutarei pelo lado da ignorância! A gente não tá se mandando ser burro! Eu sou aqui! De vez em quando não tem problema em errar! Aham... E errar eu vou! Adiante! Por que o Ralsei não tá aqui pra dar uma lição de moral? É cada coisa que eu tenho que aguentar? Um louro! Jantar! Essa mesa do andar de baixo será para nossos convidados especiais! Tem um banquete no segundo andar para todos os outros! Tudo aqui é feito sob medida para você, certo? Esse grito, Ralsei! Vocês não precisam gritar! Só porque gostaram da minha roupa! Chris, Suzy... Como eu posso servi-los? O que é que você tá fazendo? A rainha não tinha um quarto pra mim, então... Ela me fez virar um dos seus mordomos! Tá bom, beleza, Ralsei! Você consegue curar o Lancer? Ah! Tá frio! Suzy... Temo que... Isso não seja algo que consiga curar... O que? O Lancer está... Lancer! Lancer! Ei! Veja bem... Cada fonte das trevas cria um mundo diferente... Um mundo cujo deveríamos refletir... Que... Cujos trevianos refletem a vontade de sua fonte... Mas embora os trevianos consigam existir em seus próprios mundos... É possível que eles... É possível que eles... Não se encaixem se eles forem para outro... Então... Tem como ajudar ele? Tem... Tem um jeito... A grande fonte da vila do castelo... É feita de escuridão pura... Desde que continue fluindo... Qualquer treviano pode viver lá... Então... Se levarmos o Lancer de volta para a escola... Ele ficará bem... Então a gente só tem que sair daqui, né? Isso! Beleza! Lancer... A gente vai voltar para te ajudar, amigo... Seu amigo... Se nós derrotarmos a rainha... Conseguiríamos salvá-lo? Ah, é você que falou... Sim... Comigo fora do caminho, a rainha... Vai forçar a Noela a fazer o trabalho sujo dela... E se a Noela não quiser fazer... Ela pode transformar o ca... A cara dela numa de robô... Suzy... Tem como você... Me ajudar a resgatar a Noela? Hã? Eu? Eu... Não consigo sozinho... Mas se você puder me ajudar... Eu tenho um plano... Um plano? Eu lembro, doutor, que a rainha fez... Nesse lugar... Tem uma passagem secreta no terceiro andar... Enquanto Chris distrai a rainha... Suzy vai na passagem secreta e alcança a Noela... E a deixa comigo no telhado... De lá, eu trago ela para um lugar seguro e escondido... E juntos todos nós conseguiríamos derrotar a rainha... Tudo bem... Tá... A gente pode tentar... Excelente! Então... Te vejo no telhado, colega gente! Beleza, bora! Dá para você tirar isso logo? Fui mal... Aí, finalmente... Vou te levar junto! Nem vem! Você vai junto! Você é da equipe! Ah não! Você é da equipe! Faz isso não! Será que tem como eu... Não vou ficar arrastando ele aqui à toa? Hum... Será que tem como eu arrastar ele para cá... E deixar que um desses fique cuidando dele? Seria engraçado se tivesse como... Provavelmente tem como... Hum... Eu falei que tinha como... Sempre tem! Ele nunca colocaria nada aqui sem... Muito bom! Ele parece que está saindo! Bem cuidado! Pronto! Agora sim! Vocês que cuidem bem dele! Ralsei! Boa sorte! Mesmo que você só tenha se juntado a nós por alguns minutos... Vamos sentir saudade! Essa mesa está... Para convidados especiais... Fala a mesma coisa! Perfeito! Tá! Vamos andando assim que é mais engraçado! Andando de lado! Olhar para essas pernas te enche com certo poder! Poder absoluto! Não! Tem ali... E tem aqui! Uma teleporta! Posso voltar para onde eu quiser! Voltar para o Cybercampo! Não! Espera! É que tinha alguma coisa aqui que eu tinha deixado passar! Eu lembro que tinha! Não é aqui! Eu acho que é mais para trás! Hum... Acho que deve ser mais para trás! Se eu não me engano é... E aquele puzzle de maçã! Aquilo ainda está na minha cabeça! Zona do lixo! É que nem música tem! Deixa eu primeiro falar com você! Tá bom! Mansão! Vamos voltar para a mansão! Estamos de volta! Bem-vindos ao Café da Cor! Deixem-nos aquecer o seu dia! O que você tem? Mordomo Suco! Abreviação para Mordomo Suco! Sem de PV! Nosso menu preparado de moda especial! Espaguete codificado! Por Dev Seniors! Tintas de PV para o time! Perfeito! Bronch Real! Não me tente! Não me tente! Tá, esse aqui vai dar mais um de defesa para você! Vai dar mais dois! Não me tente! Dente, isso eu vou comprar! A Rainha agradece pelo Pediatricine! Tá, deixa eu... Tá, depois eu leio o que você falou! Laço Rosa! Área Raspão! Tempo Raspão! Bronch Real! Não tem nenhuma habilidade! Deixa eu ver quem tem menos defesa! Todos tem a mesma quantidade de defesa! Tempo Raspão! Tempo Raspão! Tempo Raspão! Tempo Raspão! Tempo Raspão! Tempo Raspão! Hum... Acho que vou deixar para você que vai aumentar ainda mais a magia! Poderia colocar para ela, mas... Não precisa não! Ela está de boa com isso! Laço Rosa! O que eu vou fazer? Um manequim com roupas permanentes presas! Inútil! O que ele dá? Não sei, só sei que não vale tanto a pena Pulseira vai dar coisa, tudo aqui vai dar coisa Tudo aqui dá alguma coisa Pra você que não tem nada, isso pode ser uma boa Nem vou perguntar Vestido é fofo Ah tá, é um vestido, tá explicado Tá, deixa eu vender armaduras Vende, vende, vende Vende armas, ah tá bom Parece que não tem nada, vende itens É, não Deixa eu ver aqui que eu posso Dá nada aqui, é tão bom Acabou que eu comprei uma coisa de necessária pra ele Mas de boa Vamos conversar sobre você Ah, peço desculpas por não me apresentar antes Jovens mestres Sou o comandante, o mordomo-chefe de vossa graça Quando nós não estamos atendendo suas necessidades Diz, eu e o restante da equipe da rainha Usamos esta sala como Nossa humilde, porém colorida Loja de presentes barra café Por favor, comprem até sentirem-se satisfeitos Estamos ansiosos para cumprir qualquer desejo Declarar, declaração de missão Uma mulher do calibre de vossa graça não merece Uma multidão de poderosos homens e mulheres para idolatrá-la A cada movimento Terinos de rap escritos em homenagem à sua bondade E então, são beat crushados Além da imaginação para fazê-los mais computacionais Ter os melões esmagados com golpes de karatê Repetidamente, por nenhuma razão aparente Ter barris jogados de vigas E nos fazer esmagar todos eles com golpes de karatê Antes do tempo acabar Mas os barris estão cheios de melões E nós, temos que esmagá-los também? Sim, a resposta é sim Tá bom Roxos card Vou nem falar sobre Roxos Temo que não esteja familiar Temo que não esteja familiar com o hóspede Com esta Com o hóspede com essa denominação Ah, espere Vocês estão, por acaso, referindo-se àquele insuportável ãnico Homem que deu de encontro com aqui E exigiu ser nomeado Supremium Mordom Temo que essa pessoa Agora esteja banida desse estabelecimento E pode ter sofrido ferimentos como resultado de sua ãn Expulsão bastante brusca Por favor, não mencionem novamente esse nome Nós ainda estamos removendo os vermes que ele deixou no chão Aparência A minha aparência Sim, o estilo monocromático é bastante apropriado, não é? Terno escuro, óculos coloridos Muitos falharam em imitar este estilo Alguns indo tão longe A ponto de tentar se passar por mim Afim de conseguir o... Ah, esqueça O macarrão? Tá bom Não fiquem com essa cara azul Nós estamos aqui por vocês Por favor, retornem Estaremos os esperando com óculos tingidos de rosa Será que vão tá mesmo? Não, você está com óculos tingidos de... Amarelo e laranja Isso se eu não for daltônico É uma estante de livros cibernética Tem um livro aqui sobre atalhos que se abrem depois Uh Uhum Atalhos que se abrem depois Ele se refere a coisas que eu vou passar direto Porque eu não vou lembrar que existem Olhar para essas pernas te enche com um certo poder Bom, vamos ver o que tem pra cá Tá bom Vou deixar isso para o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar e comentar Isso ajuda imensamente o canal Inscreva-se para acompanhar os futuros vídeos Muito obrigado a vocês que são membros que ajudam o canal Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tchau 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 Tchau